Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, beleza? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Beleza pessoal? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021 Onde é que eu tô? Avenida Engenheiro Roberto Freire Bairro Ponta Negra, Natal RN, beleza? Vê se a gente coloca esse vídeo ainda hoje Vou atualizar vocês aí, das coisas que estão acontecendo Vocês sabem que eu, no vídeo anterior aí Falei aí sobre a situação, a situação particular minha, né? Da saúde de minha tia, ela é minha tia avó, ajudou a me criar E ela sofreu um AVC, né? E já tá, ela tem 90 anos de idade Então ela continua, ela permanece internada Em estado grave, né? Em estado mais estável, né? Tá com todas as atenções médicas, tá sendo bem cuidada, né? E eu venho aqui também agradecer a todos vocês A todo mundo que mandou mensagem Todo mundo que falou comigo aí No WhatsApp, no Instagram, no canal Muita gente desejando tudo de bom, melhor Sua tia vai voltar, Robson, também seja feita a vontade de Deus Como eu coloco no vídeo Então, primeiramente, agradecer a todos vocês Pela maneira carinhosa Sempre atenciosa comigo, com minha família Tá bom, pessoal? Ela tá lá, né? Com todos os cuidados médicos, tá bem cuidada E nós estamos aqui confiantes, orando, né? Sabendo que ela tem 90 anos, o peso da idade, né? Ela também já vinha de um processo de Alzheimer Assim, deterioração Ah, bem, enfim, né? Tava, assim, perda, né? De já uma demência, assim, um pouquinho, né? Então, é... Muito complicado o caso dela, né, pessoal? Mas, enfim Agradecer a todos vocês Estou aqui, né? Engenheiro Roberto Freire E... Mediante tudo isso Perdão Eu tenho pensado bastante em algumas coisas na minha vida, né? Eu acho que Todos temos que fazer reflexões, né? E eu tenho pensado bastante E... Tem um canal Que me chamou muita atenção Nesses dias E eu queria, inclusive, até... Inclusive, recomendar esse canal pra todos vocês Vocês sabem que eu recomendo alguns canais, né? Aqui no canal No meu canal aqui Nosso canal, né? No Robson da Rota do Sol É... E eu só recomendo canais, assim, que realmente eu assisto Eu vejo Vejo bastante pra poder recomendar pra vocês E... É... É... Eu recomendo o canal É... O que levamos da vida Esse canal é uma... O que levamos da vida É uma interrogação É do meu amigo Rinaldo Né? E a esposa deles Tem um canal Olha aí um show Muito bonito Um bom gosto Nas imagens, sabe? Imagens lindas Imagens aéreas Drone Enfim, olha Lindo, lendo, 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 lendo as imagens Um bom gosto Incrível E... O canal deles É uma indagação, né? É uma pergunta O que levamos da vida? Aí tem uma interrogação no final E nós estivemos até juntos No final de semana passado, né? Esse agora O anterior, o outro Tudo passa tão rápido, né, pessoal? Estivemos juntos Nós recebemos aqui Eu já falei A presença do nosso irmão, né? Do canal Rotas do Nordeste Do nosso irmão Rodrigo Nogueira Passamos dias com ele aí Alguns dias E... Fazendo vídeos e tudo Junto também com O meu amigo João Do canal Veja Aqui É, Veja Aqui Acaí, né? Da Silene Lima Do canal Vozinha de Dois, né? Fizemos vídeos juntos Fizemos bastante conteúdo aí Produzimos conteúdo pra vocês A gente ficar colocando aí no ar Teve o vídeo da Barra do Cunhaú O vídeo de São Miguel, né? Acho que não só é Da ponta, né? De... Enfim São Miguel não, meu Deus Acho que é São Miguel, é Perdão Eu não sei Não tô lembrando agora, cara Tanta coisa E tem... Vai vir mais vídeos aí Né? É... Então nós estamos produzindo Produzimos conteúdo juntos Pra trazer isso pra vocês Inclusive Vocês vão me ver Eu tô lá No canal É... Veja Aqui No canal Vozinha de Dois Tô em todos esses canais E eles também estão no nosso canal A gente fez vídeos juntos aí, né? No final de semana É o próximo passado, né? Esse agora O anterior, né? E... Eu conheci o Rinaldo, né? Do canal O que levamos da vida? Que é uma indagação É uma pergunta, né? O que levamos da vida? É uma pergunta E... Fica essa reflexão, né? Pra vocês conhecerem o canal Colocar o link aí no canal Deles aí Vou colocar na descrição do vídeo aí Pra vocês procurarem lá, né? Também conhecerem o canal do Rinaldo O que levamos da vida E o que a gente leva da vida, né? O que leva da vida? No meu pensamento No meu entendimento Tava refletindo sobre isso, né? Ela é minha tia-avó Ela me ajudou a me criar e tal E ela... Eu tava pensando Ela tem 90 anos E ela viveu, né? Viva, ainda tá viva Mas ela viveu... Ela viveu... Ótimo momento na vida dela Com certeza Momentos felizes Alguns momentos tristes Que faz parte da vida, né? E todo esse conjunto de coisas, né? Fez a vida dela Ela tem uma importância Pra todos nós Com certeza Pra todos nós da família E com certeza Pra um conjunto também Muito grande De pessoas, né? Ao longo da vida dela Com certeza, né? Ela atingiu pessoas Ela alcançou pessoas Ela fez coisas Por pessoas, né? Então O que levamos da vida Na verdade Eu acho que primeiro, né? Tem que ter Deus no coração, né? A família, né? E os amigos, né? Que a gente constrói Os amigos Que a gente constrói Ao longo dessa nossa jornada Chamada vida, né? Tá bom? Então fica essa reflexão Eu acho que todo mundo é... Eu acho que vocês Reflitam aí um pouquinho E comenta aí no canal O que é que vocês acham Que levamos da vida Tá bom? Eu acho que a gente leva As coisas Primeiro Deus sempre A família Os amigos Que é o que a gente vai levar O conhecimento, né? O entendimento A compreensão das coisas Né? E os amigos nós Que a gente faz Ao longo da nossa jornada De caminhar dessa vida É que... É que importa na verdade, né? Tá bom? Então em momentos tão difíceis Que nós estamos vivendo, né? De incertezas, né? Grandes incertezas Hoje você não sabe de nada, né? Todo canto que você chega é Viva o dia de hoje Viva o dia de hoje Você não sabe o amanhã Você não sabe o amanhã É meio que a gente Tava sendo preparado, né? Faz anos que a gente ouve isso Viva o dia de hoje Viva o dia de hoje Viva o que importa é o agora E a gente foi sendo preparado Meio que... Quando morre alguém assim Ou quando morre Mais de 200 mil pessoas no país A gente achou normal, né? Não digo que achou normal Mas... Caramba, é tudo assim Entendeu? Então acho que a gente Foi sendo preparado pra isso Mas enfim Toma aqui na engenheiro Roberto Freire Né? Tô vindo aqui de Ponta Negra O que é que você tava fazendo, Rob? Você é... Eu tô... Eu falei no meu canal Um tempo atrás aí Que... No final do ano passado Que a gente tinha novos projetos Pra o ano de 2021, né? Então eu acho que embora Nós estejamos passando Por esse momento difícil aí Com a saúde da minha tia-avó, né? Mais a gente tá trabalhando Tem que trabalhar, né? E... Acho que vocês viram num vídeo meu aí Eu coloquei uma propaganda, né? Um patrocínio Né? Camatube, né? Que colocou uma... Eu trabalhei durante... Trabalha durante 15, 16 anos Com bolsas e mochilas, né? Falei isso pra vocês já O que é que eu faço? Rob, o que é que você faz? Me perguntaram no ano passado, né? Pessoal me perguntando no canal O que é que você faz? Você faz entrega? Entrega de quê? Outro me perguntou Você é Uber? Outro você é guia turístico? Você faz entrega de quê? Então... Já deixei claro, né? Eu tenho uma microempresa De fabricação de bolsas e mochilas E acessórios, né? E... Agora pra 2021 Nós fizemos... Estou colocando um novo... Assim, um novo desafio, né? Na minha vida, né? Hoje, inclusive no vídeo Do aniversário da minha filha Raíssa Foi dia 8 de novembro, né? Eu citei que nós tínhamos Citei pra 2021 Novos desafios, né? E que a nossa empresa chama... Ela começou com Sol Potiguar E hoje é... Sol Bags Sol 99 O Instagram era Sol 99 É... E... Eu citei no vídeo Que nós íamos Fazer grandes mudanças, né? E de fato Elas estão acontecendo já Ontem Hoje, na verdade, né? Vou colocar o Instagram aí A minha filha Raíssa Ela fez uma grande mudança Na empresa E ela mudou o nome Chama-se Raiz R-A-I-S E... Grandes transformações Vão chegar com essa Esse novo desafio Pra ela E pra nós, né? Então ela Nós éramos É uma empresa familiar, né? E ela agora assume É... Sozinha não Porque nós vamos Estar sempre juntos, né? Assim Deus nos permitindo, né? Apoiando ela Mas ela É um desafio pra ela Pessoal É... De administrar De cuidar Dessa nova Transformação Da Sol Sol 99 Em Raiz Raiz Que é da Raíssa, né? Então É... E nós Eu E meu filho Rodrigo É... Estamos Começamos um novo negócio, né? Chama-se Cama-tube É... Tube do E o YouTube, né? Colocar aí pra vocês verem aí Cama-tube E a gente tá trabalhando Com camarão, né? Delivery de camarão Tá bom? Eu sou potiguar Potiguar significa Comedor de camarão, né? Então A gente tá trabalhando Com essa nova Esse novo empreendimento Esse novo desafio Pra nós agora Não só camarão, né? Toda parte de frios E congelados Camarão Soruru Caranguejo É... Lagos Toda parte de Frios, né? Tá bom? É congelado, né? Vamos dizer assim, né? Tá bom? Então Tô dizendo Tô dizendo o que é que eu tô fazendo, né? Agora Tá bom? Tô aqui na BR-101 Acabei de vir de uma entrega, né? E entrega de camarão Pessoal É logo cedinho, né? Pra restaurante E tal A gente entrega Tanto Vendo varejo Com um e atacado Em grosso, né? Tá bom? Então Tô vindo aqui De uma entrega Que eu fiz em Ponta Negra E eu quero mandar um alô Muito especial Eu ainda não fiz esse vídeo Mas eu quero mandar um alô Pra meu amigo Querido Um garoto Fantástico 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 O Kael Kael Esse abraço É pra você, Kael Tá bom? O Kael, pessoal Ele tem 12 anos E A vontade dele O querer dele A mãe dele Entrou em contato comigo É me conhecer Né? Olha só Que coisa fantástica O Kael Adora ruas É Todas as ruas de Natal Ele gosta de ruas, né? De avenidas, né? E aí Ele encontrou Meu canal Que a mãe dele falou Que ele Adora, adora, adora Ver meus vídeos É Já tive contato com ele Através do WhatsApp, né? Não conheci ainda Ele pessoalmente, né? É Só virtual Mas em breve Vamos nos conhecer aí, Kael Se Deus quiser E meio que Esse vídeo é pra você Eu ainda vou fazer um vídeo Pro Kael Especialmente pra ele E vou gravar com ele Nós vamos fazer um vídeo junto Já falei com a mãe dele Porque essa semana Eu tô passando por esse momento Daí com a minha tia, né? Não deu pra gente Parar Hoje que tá dando Um tempinho maior Né? Então Pra você, Kael Ó Saí ali de Ponta Negra, Kael Engenheiro Roberto Freire Ascensei o viaduto De Ponta Negra, Kael Adentrei ali Um pouquinho na marginal Tô aqui Na PS 101 Sentido Parnamirim E tô chegando Pé Inscritos Inscritos Amigos Tá bom? Pros novos que estão chegando Um abraço no coração Pros que já estão comigo Há algum tempo Um abraço no coração E pra você, Kael Aí, ó Um abração BR101 E vou fazer aquele vídeo, Kael Que eu lhe prometei aí Pra você Pra sua mãe Mostrando As ruas e avenidas de Natal Com mais detalhes Tá bom? Como esse vídeo vai hoje Sexta-feira E no final de semana Tem o outro vídeo Que é o vídeo das praias, né? Eu deixar esse abração pra você Tá bom, Kael? Fica com Deus Um abração E não esqueci de você não, Kael É porque tô nessa situação aí, né? Saúde dela e tal Da minha tia Mas esqueci não, tá bom? Aquele beijão Aquele abração Fica com Deus E pra vocês, pessoal Uma sexta-feira abençoada Eu vou colocar esse vídeo agora Quem ficou até o final Eu agradeço A participação de vocês A presença de vocês aqui comigo Tá bom? Chegando aqui Tô em Panamiri É... E deixar Essa palavra Sempre No coração de vocês O Senhor É meu pastor Nada me faltará Vou repetir Salmo 23 O Senhor É meu pastor Nada me faltará Fica com Deus É meu pastor É meu pastor É meu pastor